Bom gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu tô aqui no Anime Champions, eu sou muito pra vocês, pois hoje veio aí um novo modo aqui no Anime Champions, que é o modo de um torneio. Sim, um torneio do poder, podemos dizer que veio aqui no Anime Champions. Isso porque veio aqui na raid, né? É sempre em raid, algo que eles trazem de novo, chega a ser incrível. E bom, nesse torneio do poder a gente pode competir aí simplesmente em Skrides, Drupa, e por aí vai, né? Aqui tem um Baguiner Torment, que eu ainda não consigo tá fazendo, pois a gente precisa de amigos aqui pra tá fazendo, tá ligado? E bom, eu já fiz esse só um Torment aqui, que começa literalmente aqui em Salsa City. A gente pode até fazer aqui, tá ligado? Então já bora dar um play aqui. E o meu time é bem humilde, então a gente não vai, não sei se a gente vai, né, amassar aqui, chegar mais a tempo, mas já vão ganhar aqui, ó, o Alto Ataque, vão ganhar uma poção de Damage, pois você tem que ser o mais rápido possível aqui. Ah, Yuki, mas por quê? Porque, rapaziada, isso aqui é um torneio, e mano, nesse torneio você tem que ser o mais rápido possível na raid, pra você tá ganhando algo lá pro final do torneio, é algo assim, tá? Eu não tinha entendido direito. E bom, é como se fosse literalmente uma raid normal, que o nosso tá fazendo, tá aqui meio diferenciado, né? Eu posso tá ultando aqui e voltar, eu esqueci de ganhar aqui a ult de novo, pois eu fico aí, né, fazendo raid, então eu só foco em Damage no boss. E bom, agora que já liberou aqui, vamos ver se a gente passa aqui rápido, a gente tem que fazer essa raid em 5 minutos. Será que vai dar certo? Eu acho que não vai dar certo, mano, pois a gente é muito fraco aqui ainda. Por mais que aparenta eu ser forte por causa do meu time e tal, não, eu ainda sou bem fraco comparado a muitas pessoas aí que não param de jogar, né? Eu já não jogo muito não esse jogo aqui, né? Mas enfim, a gente tá ficando mais forte com o que pode aí, né, rapaziada? E bom, bora aqui ficar levando os NPCs, a gente não leva aqui bem de boa mesmo. Tá aqui na update 8.1.4, acho que essa update lançou agora há pouco, né? Por isso que eu me lembro, só tinha 8.1.3. E bom, alguma coisa de Tormenting in the Board foi consertada aí. E a gente já pode passar aqui, já foi 2 minutos, então realmente eu não vou estar conseguindo fazer em menos que 5 minutos, eu acho, tá? Bom, gente, hoje eu quero estar falando com vocês aqui da Robux Barato. Uma loja de Robux Game Pass em um preço muito acessível pra vocês. Bom, aqui na Robux Barato você pode ver o Como Comprar, que você fica por dentro aí de Como Comprar aqui na Robux Barato. Aqui também tem uns descontos, caso você seja um cliente aí que procura ter descontos. Aqui tem desconto de cliente, super cliente, mega cliente, por aí vai, rapaziada. Aqui também tem avaliações, onde essa loja aqui tem 17 mil membros e 12 mil avaliações. Então, rapaziada, não se esquece de passar aqui na Robux Barato, pois é a loja mais confiável que tem. E aqui tem os produtos e horários aí, onde você vai estar conseguindo comprar seus Game Pass e os seus Robux, beleza? Então, pô, se você está caçando em uma loja que tem um Robux das Game Pass e o preço muito barato, passa aqui na Robux Barato, rapaziada, que é o primeiro link da descrição ou do comentário fixado. É nóis, fiquem com o vídeo. Bora estar levando tudo aqui, passando bem de boa. E, gente, o Anime Champions aqui está dando umas quedas de FPS. Eu não sei se é só comigo, né? Às vezes o meu PC é uma batata mesmo. Mas está dando uma queda de FPS. Espero que no vídeo realmente não esteja com queda de FPS. Eu não vou ficar bem triste, né? E, bom, nesse vídeo aqui eu quero que vocês comentem o que vocês têm jogado e, né? Se vocês estão jogando muito Anime Champions, não estão. E, bom, eu já vou aproveitar, põe lá aqui embaixo. A gente tem que, aqui, ó, ir nessa sala aqui, que se eu não me engano vai aparecer um baú. Vai lá, aparece o baú. Beleza, apareceu o baú. A gente pegou aqui e já vamos meter o pé, né? A gente tem que vir aqui e a gente vai subindo, né? Pra gente voltar lá pra aqui, um lugarzinho. E, meu Deus, cai aqui embaixo. E, bem, a gente já subiu aqui em cima. Eu tive que tirar meio dos personagens, né? Porque senão eu não ia ficar bugado. E é isso, mano. Bora aqui agora levar o boss. Falta um minuto. Na verdade, dois minutos aqui. Será que a gente faz antes disso? Acho que não, né? Eu realmente acho que é bem difícil. A gente tá fazendo raid em menos tempo. E isso aqui, mano, tem muita gente que termina isso aqui rapidão, né? O último dos caras tá bem forte. Mas o meio time ainda tá bem humilde, como eu disse pra vocês. E, ó, meus personagens já estarão útil aqui. Infelizmente não vai ter, né? Quando a vida do boss quebrar. E, mano, quebra muito difícil e volta muito rápido. Esse que é ruim. Mas, bom, literalmente esse torneio aqui é uma raid normal. Só que você precisa ser o mais rápido possível. Eu vou estar explicando pra vocês. Como assim? Que você precisa ter o menos tempo possível pra você entrar na Ginderboard. E aí quando você entrar na Ginderboard, você vai ganhar um prêmio, tá? Não agora. Eu não sei se é agora. Eu não sei se é quando terminar. Não sei se é por season. É tipo um passe, tá ligado? Acho que é tipo um passe. Que aí a gente vai fazendo, fazendo, fazendo. E quem ficar em primeiro, lá pro top 100. Eu acho que tem 100 de top, né? A pessoa, literalmente, vai conseguir aí tudo que ela precisa. Aqui, vamos usar uma chave aqui no baú mesmo. Vamos ver o que a gente ganha. Ganhamos nada demais aqui. Alguns busts e tal. Bora abrir esse outro baú. Nada demais também. E, bom, bora ver aqui o que a gente ganhou. A gente ganhou uma skin mythical aqui, né? Um bustzinho e tal. Outras coisinhas aqui. Nada interessantes. Mas, enfim, é assim que funciona esse torneio. Não é nada, assim, muito inovador e tal, né? Mas é assim que funciona. Deixa eu ver se eu consigo estar mostrando pra vocês aí. É, literalmente, a leaderboard aqui do torneio. Vamos ver se tá funcionando. Pra vocês verem, vocês cliquem aqui, ó. E pronto. Ó, vamos tá dando uma olhada aqui. O cara, acho que fez em 16 segundos. E aparece aqui embaixo o quanto que eu fiz, se não me engano, né? Bash Time 4.6. Então, eu levei 4 minutos e 6. Acho que é isso, né? E aqui tem uns bagunhos de highlights pro top 10, top 50. Aí tem outras coisas aqui e tal. E bom, acho que as pessoas fizeram aqui em 21 segundos. Eu não entendi se é 21 segundos realmente ou não. Pois, pô, se for em 21 segundos é pouca coisa, né? Acho que eles nem pegam a baú e só vai direto lá no boss. Mesmo assim, mano. Tipo, como que os caras levam tão rápido? Não faz sentido. Se bem que eles têm um time pra DPC e pra DPS. Então, realmente faz sentido eles levarem rapidão mesmo, mano. Afinal, os caras botam aqui, tipo assim, um time aqui com Blackhung e Titã. E outro time aqui, literalmente, com Celestial e Blackhung. E é por isso que eles conseguem estar fazendo tão rápido. Pelo menos isso aí na minha percepção, tá? Eu acho que seja isso, mano. Tenho quase certeza que é isso mesmo. Pois esses caras são realmente muito rato, mano. É muito rato mesmo. Até porque, olha só. O Dometicans tem aqui. Tem até o Amano aqui, né? No top 9 e tal. Tem um monte de rapaziada aí no top global aqui. Bom, eu preciso também fazer esse meu negócio. Que eu fiz o meu, né? Eu peguei 476 triunfos de DPS. Mas ainda falta muita coisa aqui pra mim. Preciso deixar meu time perfeito. Meu time ainda tá uma bosta. Confesso pra vocês que eu achava que eu tinha um time até aqui bom. Mas depois que eu vi o time do pessoal aí. Eu falei, pô, meu time é muito ruim. Mesmo contendo aí 4 Secretos Goal. E que, pô, convenhamos que não é tão interessante assim. Eu realmente preciso botar aqui negócio nesse personagem. Mudar aqui esse bagulho aqui de conquista e tal. E bom, é isso. Deixa eu tá vendo aqui se tá tendo um raidzinha. É, não tá tendo. Eu não sei nem que horas são, mano. Deixa eu dar uma olhada que horas são aqui. É só meia noite e 18 ainda. Não vai demorar pra ter aqui. Mas é isso, né, rapaziada? Não veio assim nada sem que seja de novo. A não ser esse torneio. Que dá pra você fazer com seus amigos. Não sei se eu cheguei a mostrar. Mas acho que eu mostrei sim. E aí é um em cada mapa, né? Aqui no terceiro tormente, ó. Dá pra gente dar manhada. Os caras terminaram em 16 segundos. Aqui 48, aqui 3 minutos. Agora não sei se é realmente 3 minutos que levaram. Ou algo assim. Mano, eu realmente não entendi. E aqui tem também a Dinamec. Só que esses tormentos, rapaziada. Esses aqui são em grupo. E esse aqui, eu realmente não sei como é que é. Playtime, né? 50 horas. O player. Eu acho. Ah, não entendi, mano. Tá. Eu não entendi. Vamos ver se a gente consegue entrar. Não consegue. Acho que a gente tem que ficar, é? 50 horas que são logados no servidor pra poder jogar. Algo assim. Não sei. Se for isso, é muita loucura. Mas fazer o que? O jogo tá virando um jogo pra quem quiser realmente jogar. Quem não jogar, literalmente não fica forte. Literalmente não vai à raid, nem nada assim. Mas, bom. É isso pra esse vídeo. A gente conferiu aqui esse tal de novo torneio. Que literalmente fica dentro da raid, né? Não é nada de novo. Não é nada de novo. De novo, né? Infelizmente, eles não conseguem trazer algo que não seja em raid. Não sei o porquê. Mas é isso, mano. É só a minha opinião. Eu gosto muito do jogo ainda. Mas é nóis, mano. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.